Sucesso novo Raílena Show! É Raílena Show! Tracado eu aqui estou, nesse apartamento Eu juro que eu não desci assim, nem por um momento Já passou da meia-noite, não consegui dormir Eu tô sentindo a sua falta, quero você pra mim Deixa o óculos de lado, senta aqui do meu lado E vamos conversar O que já passou, passou, deixa tu calar Porque eu amo você, só quero você Então escuta o que eu tenho pra te dizer Porque eu amo você, só quero você Então escuta o que eu tenho pra te dizer Raílena Show! Raílena Show! Raílena Show! Raílena Show! Trancado eu aqui tô, neste apartamento Eu juro que eu não te esqueci, nem por um momento Já passou da meia-noite, não consegui dormir Eu tô sentindo a sua falta, quero você pra mim Deixa o óculos de lado, cê tá aqui do meu lado E vamos conversar O que já passou, passou, deixa isso calar Eu amo você, só quero você Então escuta o que eu tenho pra te dizer Eu amo você, só quero você Então escuta o que eu tenho pra te dizer Eu amo você, só quero você Então escuta o que eu tenho pra te dizer